Aí galerinha, tá parecendo a faixa de Gaza, mas é virada do ano, é Réveillon viu Feliz Ano Novo pra todo mundo aí do YouTube, tá parecendo que é a guerra aqui, mas é umas bombinhas de traque misturada com bombinha mil, é rojão, aí galerinha, aqueles que curtiram o ano com a gente aí no canal, aqueles que fortaleceram junto com a gente aí, joinha pra vocês aí, vou citar nomes aqui por sinal de respeito, por respeito mesmo né, porque a gente fala de um em especial e esquece dos outros 10 mil em especial, mas é, não matou não, é bomba, mas aí, um abraço pra todo mundo aí que é inscrito no canal, a todos os amigos que contribuíram com a gente aí, né, como eu falei, não vou falar nomes aqui, citar nomes, porque aí fica meio complicado né, da gente comentar nomes de pessoas aqui, mas gente, valeu aí, um abraço, uma força pra todo mundo aí, que esse ano aí que 2020, 2020, né, 2020, vem ser um ano abençoado não somente pra mim, mas pra todos os inscritos do canal, é, Johnny Clayton, né, e que o papai do céu venha abençoar vocês com seus sonhos, com seus projetos, com seus canais, que tudo venha se concretizar na vida de vocês, beleza? Hoje passei arrumando o carro, não consegui arrumar o carro, quer dizer, conseguimos colocar, eu com o que eu veio agilhando, conseguimos colocar a correia no carro, mas deu uma volta pra testar, a correia caiu, mas vida que segue, né, ano novo, vida nova, ou ano novo, correia nova, mas valeu aí, deixando a brincadeira de lado, que o papai do céu venha abençoar todos vocês, beleza? E que venha dar tudo certo esse ano que vem agora, beleza? Um abração pra todos aí, ó, valeu, hein, ano que vem, ó, quer dizer, esse ano, né, tem mais, valeu!